Foi com muita alegria que iniciou mais uma reunião grande e foi depois de uns pequenos anúncios que Alvalade recebeu o Bispo Zé Rações. O apóstolo Jorge Tadeu também esteve em direto nesta reunião e marcou a sua presença através de uma intervenção à vinda de São Tomé. Foi também passada uma peça ainda da viagem missionária e em noite e dia de reunião grande o orador foi então o pastor Pedro Ferreira que depois de uma palavra de finanças deixou então uma mensagem com o título Inimigos Eternos. Muita gente diz assim, ah pensei, pequei. Quem é que já ouviu essa expressão? Mas não é verdade. O diabo pode lançar flechas, pensamentos à tua mente e isso não quer dizer que tu peques. Há quem diga também assim, já que pecai em pensamento, olha, também posso pecar de outra forma. Mas não é verdade. O diabo pode lançar um pensamento à nossa cabeça. Nós podemos ter sentimentos e isso não é pecado. Quando eu entretenho pensamentos e emoções, isso sim pode gerar o pecado. E se eu falo, posso pecar porque falo. Baseado também em Mateus 26, falou sobre a chamada de Deus. Ao altar foram aqueles que estavam em momento de querer desistir e também aqueles que têm adiado a sua chamada. Esta foi então a reunião grande que terminou com muita alegria e também muita tranquilidade. Posso crer, oh Pai!